Olá, prefeito. Seja bem-vindo à RDTV. Muito obrigado. Prefeito, já temos perguntas dos internautas. O Fran pergunta o porquê do aumento de tantos cargos comissionados. Olha, na realidade, nós pegamos a prefeitura numa situação diferente daquela que está hoje. A gestão anterior tinha cargos comissionados também e tinha muitos servidores através de empresas terceirizadas. É natural, nós assumimos a prefeitura, nós ampliamos as ações de atendimento, especialmente na área social, que envolve saúde, educação e nós tivemos que colocar mais pessoas. Nesse primeiro momento, nós estamos fazendo uma reavaliação e dentro do resultado dessa reavaliação, nós vamos fazer com que a nossa administração seja enxuta. Eu prezo muito a questão de se valorizar a equipe, de nós termos pessoas qualificadas e poder remunerar melhor, que não é o caso de primavera hoje. Infelizmente, não está como eu gostaria que estivesse. Isso em razão de o senhor ter encontrado a prefeitura numa situação desgastante? Nós tivemos muitos problemas. Nós assumimos, num momento muito crítico, período chuvoso, uma situação de dois viadutos dentro do perímetro urbano da cidade, um na MT-138 e outro na BR-070. E, consequentemente, o trânsito foi pesado e coincidindo também com o início da colheita da soja. Esse trânsito estragou muito as ruas internas da cidade. Então, nós pegamos assim um período e a chuva se estendeu até o mês de abril. E não bastasse isso também, é uma situação, vamos dizer assim, cada gestor tem o seu princípio de administrar, tem as suas prioridades. Mas, infelizmente, áreas como a educação, como a saúde e a própria estrutura viária, maquinários, as critérias de obras, a situação era degradante. Nós estamos fazendo, nesses primeiros meses, um processo, um esforço muito grande no sentido de recuperar, de trazer, assim, dignidade para que a equipe, os servidores municipais, por exemplo, possam trabalhar amparados, assim, pelo otimismo, que hoje paira sobre... nós encontramos, assim, uma situação desestimulante com relação a quase todos os servidores municipais. Então, nós estamos trabalhando nessa linha para que os servidores possam se sentir satisfeitos no local de trabalho, valorizado através de cursos de qualificação, da melhoria salarial, que estamos trabalhando muito e priorizando, vamos priorizar essa questão, para nós termos uma equipe enxuta. Eu recebi a Prefeitura com praticamente o limite de pessoal estagnado. Então, e muita gente terceirizada. Então, essa é a situação. Prefeito, a gente tem uma pergunta do Adriano, também, pelo chat, que falou que o senhor promulgou uma lei chamada de Novo Organograma dos Servidores. Segundo ele, essa lei aumentou o número de servidores e criou um impacto orçamentário de 92,74% na folha de pagamento dos comissionados. Esse aumento era necessário e por quê? O Adriano parece estar bem informado. Não, não é verdade isso. Não é verdade, não. Deve estar equivocado. Não criou-se impacto de jeito nenhum. Para criar um impacto 92%, eu peguei a Prefeitura com 2.144 servidores e eu teria que ter dobrado. Hoje não tenho 2.000 servidores. Estou tocando, vamos dizer assim, sem aqueles quase 500 servidores que existiam através de empresas terceirizadas. Certo. Então, esse aumento não ocorreu. Não, não ocorreu. Isso aí é um equívoco muito grande e não existe esse aumento. Se tivesse ouvido esse aumento, eu estava descumprindo a lei de responsabilidade fiscal e fechamos o quadrimestre agora e mostra perfeitamente, através do fechamento, de que nós estamos, pelo contrário, estamos com uma despesa de pessoal menor do que quando eu recebi no mês de dezembro, o último, a última folha de pagamento, que mostra que a despesa com o pessoal estava além do que está hoje no primeiro quadrimestre meu. Primeiro, é primavera considerada a quinta economia do Estado. Por isso, a importância na balança do Tesouro Estadual. Como que o senhor tem trabalhado o relacionamento com o governo do Estado em busca de recursos para saúde, educação e segurança também, uma vez que primavera tem configurado muitos índices de crimes? Olha, o relacionamento é bom, só que infelizmente nós temos encontrado o Estado com muitas dificuldades para a liberação de recursos. Mas, na medida do possível, nós temos tido a abertura por parte do governador, por parte das secretarias, empresas, uma atenção especial e nós queremos que aconteça, como se falou, a quinta economia e nós precisamos ter esse suporte, esse apoio por parte do Estado, porque o município corresponde, dá uma contrapartida muito grande em termos de arrecadação para o Estado. Adriana Machado pergunta por meio do chat, prefeito, como ficam os buracos, o senhor falou de infraestrutura agora há pouco, da cidade, uma vez que as chuvas já passaram? É, nós estamos nesse trabalho, nós não terminamos ainda de fazer a recuperação, estamos adotando assim. Eu sou muito legalista, eu não atropelo as coisas. Então, felizmente, muitas pessoas podem entender que a burocracia existe na administração pública, mas é uma necessidade. O gestor tem que trabalhar hoje dentro do perfil que trabalha a iniciativa privada, a empresa privada. Então, nós tivemos um retardamento no conserto mais rápido desses buracos, em razão das fortes chuvas, como eu falei, que se estenderam até o mês de abril. Nós estamos fazendo, já está quase concluindo esse trabalho. Infelizmente, as faltas que foram feitas no ano passado, que não tem um ano, estão lá, a toda prova, com muitos buracos e muitos problemas. Então, nós estamos, assim, implementando ações para fazer uma fiscalização muito rigorosa, no sentido de que, especialmente, os novos loteamentos, que adotam suas infraestruturas, façam essa infraestrutura com qualidade. E estamos também tendo um apoio do Estado para que nós possamos fazer um recapiamento, num primeiro momento, nas ruas que estão com o maior problema na nossa cidade, para que nós possamos chegar na próxima chuva e não tenhamos mais o problema que tivemos com essa última chuva. Eduardo e Fran, também, pelo chat, para encerrar nosso bate-papo, prefeito, como o senhor encontrou o albergue municipal quando assumiu a prefeitura e como estão a questão dos conselhos tutelares que estavam em greve? Olha, o albergue não existia mais, né? O albergue era uma das instituições na área social que dava valorização na vida das pessoas que, para lá, eram encaminhadas. Infelizmente, não existia mais. Nós recuperamos, retomamos e o albergue está funcionando. Já está funcionando também um centro de recuperação para usuários de drogas, que está atendendo já através de um convênio que a prefeitura fez com uma entidade de Pochorel. E já estamos trabalhando nesse sentido. O conselho tutelar está trabalhando e o conselho tutelar vai ter, com certeza, como todos os demais segmentos de servidores, vão ter o nosso apoio. A minha prioridade, quem me trouxe de volta para a prefeitura, foi um trabalho iniciado pelos servidores. Agora, o que precisa? Eu não posso resolver todos os problemas em quatro meses, cinco meses. Então, precisa dar prazo, né? Dar prazo para que a gente possa fazer as ações e resolver esses problemas. Nesse caso dos conselhos, já foi definido esse prazo? Não, os conselhos estão trabalhando. O conselho tutelar está trabalhando, né? E nós já tivemos, através da minha equipe, da área a quem o conselho é vinculado, esteve a reunião. O conselho está trabalhando e eu tenho, com relação a outros segmentos dos servidores municipais. Agora, eu não posso estar fazendo separadamente. Eu tenho que fazer um conjunto de ações para que seja dada a valorização e o reconhecimento em todos os sentidos. E, especialmente na questão salarial e de estrutura física para o trabalho, a todos, né? Então, como volto a dizer, em cinco meses eu não consigo resolver. Eu recebi um caos, um caos. Secretaria de Obras, mais de 30 máquinas chucateadas, asfalto de má qualidade, as estruturas de saúde sem a conservação, as estruturas de educação na área social também sem conservação. O PAN que eu deixei lá, que fui eu que construí, não foi feito nada. É a única estrutura básica para atender a saúde em Primavera do Leste. Então, tudo isso eu tenho que fazer ações para colocar em funcionamento dentro do mais rápido possível, para atender melhor a demanda das pessoas. Enfim, o projeto nosso é fazer com que a nossa população tenha qualidade de vida, priorizar a educação, Primavera tem que ser um polo de educação regional de terceiro grau para dar oportunidade aos estudantes que não podem pagar a particular, melhorar a qualidade de saúde, ter uma equipe de servidores enxuta e qualificada e séria, trabalhando com seriedade e com responsabilidade nas suas respectivas funções. O município possui orçamento para todos esses investimentos? Nós temos, mas nós vamos buscar também recursos fora. Nós já protocolamos muitos projetos nas mais diversas áreas no governo federal, que tem hoje uma linha muito ampla de apoio aos municípios, através de vários programas. E nós já estamos com muitos projetos em Brasília e vamos começar a trabalhar politicamente, como eu sempre fiz. De quanto é o orçamento hoje do município, prefeito? Em torno de R$ 130 milhões hoje, mas R$ 146 milhões, com R$ 10 milhões do Impreve, nessa faixa. A intenção é complementar esse orçamento, então, para chegar em quanto? Eu preciso para as obras estruturais buscar recursos no Estado e no governo federal, para que eu possa ter, através da receita própria, a condição de dar a melhoria salarial aos nossos servidores, especialmente aqueles que ganham poucos, não a cargos comissionados. Cargos comissionados é outra situação, mas valorizar e prestigiar todos, mas com relação a salário, prioridade para aqueles que ganham poucos. Relacionamento com a Câmara Municipal? Muito bom. Tranquilo? Tranquilo. Mesmo com a oposição? Tranquilo, tranquilo. Nunca tive problema. Se viu meu quarto mandato, eu nunca tive problema com a oposição. Mesmo nessa questão atual, porque a eleição municipal, o prefeito foi muito disputado em primavera, junto com o grupo do ex-prefeito Getúlio Viana. Está superada essas rusgas de lá da eleição? Olha, terminou a eleição, nós temos que trabalhar, né? E temos que nos ajudar. Cada um, no momento da eleição, teve a oportunidade de colocar as suas propostas. E eu acho assim, como eu respeitei durante o período que eu fiquei fora, eu espero também, e respeitei e não atrapalhei ninguém. Pelo contrário, procurei sempre ajudar. Eu espero também que nós possamos nos dar as mãos aí e trabalhar em prol de primavera. No momento da eleição, o povo decide quem merece o apoio através do voto. O senhor já foi procurado pelo ex-prefeito, pelo grupo do Getúlio Viana ou ainda não? Não, não. Não tive, esporadicamente a gente se encontra, conversa, mas sem conversas políticas, nada. O senhor foi eleito pelo Democratas, um partido que perdeu em Varza Grande, que é a base eleitoral do Grupo dos Campos, do deputado Júlio e do senador Jaime. Acredita que o senhor pode ser uma aposta para os próximos anos no pleito eleitoral de 2014, de repente, ou 2016? Já chegaram a conversar sobre isso? Não, nós não conversamos sobre isso, né? Eu estou preocupado nesse momento em fazer meu trabalho e fazer um bom trabalho. Tenho certeza que eu vou fazer um bom trabalho novamente para os primaverenses. E estou nesse momento preocupado com essa situação. Mas o meu relacionamento com o senador Jaime é muito bom, com o deputado Júlio também e com o DEM de uma maneira geral muito bom. Tá certo, prefeito. Obrigada pela presença e pela participação na RDTV. Muito obrigado a você.